Nós recebemos a informação de que o carro do irmão de um vereador aqui de Pacajus teria sido assaltado aqui nas imediações da residência do mesmo. E a nossa equipe de reportagem nesse momento se desloca até o local, a gente já pode ver aí a polícia no local. E vamos obter mais informações a respeito desse assalto na noite de quarta-feira na cidade de Pacajus. Já aqui no local do acontecimento a gente já pode visualizar a viatura do Ronda do Quarteirão 1164. Foi justamente aqui, senhores. Foi justamente aqui nesse ponto quando o cidadão chegou na sua residência que apertou o controle para que o portão abrisse automaticamente. Esse veículo aí que os senhores já podem observar na imagem. Um Fox de placa HW9066 com inscrição de Fortaleza aqui no Ceará. Veículo esse roubado. Informações da polícia não dão conta de que ele foi roubado em Cascavel. E nele estavam a bordo quatro elementos. Isso mesmo, quatro homens que, sem dó e nem piedade do cidadão que chegou aqui na residência, desceram desse veículo e anunciaram um assalto. Quatro elementos, apenas um armado, anunciaram um assalto e, em seguida, adentraram a essa residência. Observem aqui o trecho onde esses quatro homens andaram com o cidadão até o interior de sua residência. Ao chegar neste ponto, a esposa do cidadão já estava no interior da casa e viu pela veneziana a presença de quatro homens não conhecidos da família. Mas até pensou que seriam amigos do cidadão. Mas ao observar que o cidadão colocou a mão na cabeça e disse, não façam nada comigo. Essa foi a expressão usada pelo cidadão. E eles entraram. As informações dão conta de que eles não foram a ponto de bater, não foram a ponto de espancar as vítimas. Mas falaram em alto e bom som. Nós não estamos de brincadeira. Nós sabemos que vocês têm uma arma e nós sabemos que vocês têm dinheiro. E as pessoas que estavam na residência, a mãe de família, juntamente com o seu filho e o cidadão que já havia rendido com eles, na hora disseram que não tinha nada. E eles assim mesmo entraram dentro da residência, observem aqui. Entraram aqui, bagunçaram aqui a residência. A gente já pode observar alguns papéis, documentos aqui no chão. E subtraíram daqui, três celulares, duas TVs, um receptor de antena de TV por a cabo, um cheque e algumas roupas. Isso mesmo, até roupas eles chegaram a levar. E em seguida, levaram o carro que o cidadão vinha conduzindo até a sua residência e tomaram rumo ignorado. A polícia já chegou no local e nós iremos obter informações com a polícia a respeito dessa diligência feita aqui na cidade de Pacajus, na noite de quarta-feira. O fox de cor vermelha que foi usado pelos assaltantes para roubar o sandelo de cor placa na porta do cidadão ao chegar em casa, teria sido roubado em Cascavel, como eu bem falei anteriormente, por dois elementos em uma moto. No momento em que o rapaz vinha de Fortaleza, o proprietário do fox vermelho, parou em comércio, mais precisamente na localidade de Preoca, e dois elementos chegaram em uma moto, anunciaram um assalto e em seguida vieram até Pacajus roubar esse veículo sandeiro, ou seja, uma série de assaltos. E ainda no local, a gente recebeu a informação de que o sandeiro de cor placas, na qual foi roubado agora há poucos instantes aqui em Pacajus, teria sido encontrado aqui, isso mesmo, na BR-116, neste local, onde a gente já pode observar as imagens da polícia mais à frente. Eles teriam abandonado o veículo sandeiro de cor cinza, de placas HLH 2590, aqui na BR-116, havia um som aqui no porta-malas, e o proprietário ao chegar já observou que foi levado, muita bagunça dentro do veículo, aqui na frente, na parte da frente, o paralama, do lado direito, amassado, e é essa a situação em que se encontra esse veículo após ter sido tomado de assalto na porta da residência de um cidadão aqui de Pacajus. Anteriormente eu falei que era irmão de um vereador, mas no caso ele é cunhado, casado com a irmã do vereador. No local, muita gente aqui, bandidos cruéis, fazendo assalto em série aqui na nossa região. Primeiro roubaram uma moto em Fortaleza, em seguida roubaram Fox, em Cascavel, na localidade de Preoca, em seguida vieram até Pacajus, ali próximo a Embrapa, roubar esse sandeiro que foi encontrado, felizmente, aqui, às margens da BR-116, com destino a Chorózinho. Alguns policiais aqui no local, a gente vai ver se eles querem gravar alguma entrevista. Por gentileza, vocês querem falar a respeito dessa ocorrência? Não, não precisa não. Então tá aí, a polícia não quer falar, apenas passou essas informações que eu já passei para os senhores, com imagens de Lúcia Costa e Gilson Salles, para a sua TV Metrópole.